Olá, bem-vindo ao nosso canal, agora nosso, da família Zapparoli. Hoje nós queremos compartilhar com você uma super novidade na nossa vida. Pois é. Como você sabe, nós somos missionários da comunidade Canção Nova, então nós largamos tudo, deixamos toda a nossa vida para viver em comunidade por causa do Evangelho. E aqui na comunidade, não sei se vocês sabem, mas nós temos várias casas de missão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então no Brasil nós temos em Fortaleza, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, não só capitais, mas tem outras cidades, Nordeste, tem no Sul, tem no Sudeste, tem no Centro-Oeste. E fora do país nós temos na Terra Santa, em Portugal, na França e em Roma, e também nos Estados Unidos. E aí nós somos aptos a sermos remanejados, que seria uma transferência, digamos assim, de um lugar para o outro, mediante a necessidade daquela cidade, daquele país, daquela região. E nós... Estamos em... Eu estou em Cachoeira Paulista já há nove anos, a Fernanda há quase onze. Eu estou há quase onze anos, nunca saímos da missão de Cachoeira Paulista, né? E nesse final de ano nós recebemos uma ligação que dizia assim... Não diga a mão, diga, eis-me aqui. E aí a gente falou, eis-me aqui. E aí nós recebemos a notícia de que nós somos remanejados para... Primeiramente para o exterior do Brasil, nós não vamos morar mais aqui no Brasil. Ah, é para vocês que, olha, às vezes deixam aqui, né, lembranças, abraços, vem na cantadena. Vem, quer ver a gente aqui na Canção Nova, quando vem Cachoeira Paulista, nós não estaremos mais aqui. Não, não será mais esse cenário. É, provavelmente, provavelmente não, com certeza o cenário vai mudar. Não mais esse cenário, não. Nós vamos fazer os vídeos, a gente não sabemos como, mas com certeza nós não deixaremos de gravar. Pode ser que, sei lá, uns quinze dias, até a gente chegar no lugar, não tem algum vídeo, mas a gente está gravando tudo para deixar tudo preparado. Vou tentar fazer um vlog da nossa mudança, com apenas quatro malas, né, quatro, duas pequenas, mas nós... Já enrolou bastante, né, pode ir para onde a gente vai, né, Noma? Nós fomos para França! Para você que leu Roma aqui, não foi para Roma dessa vez. É para aqui, ó. Aqui, ó, o pequeno príncipe. Então, nós fomos remanejados para a casa de missão de Toulon, que fica no sul da França, mais perto de Marsella, né, então, se você conhece a França, próxima, Marsella, se você não conhece, depois vai lá no Google, coloca Toulon, Toulon. A gente vai deixar aqui também na descrição. Nós nunca fomos na França, a gente já teve em outros países da Europa, eu, particularmente, já visitei a casa de missão de Portugal, da Terra Santa. Na França, nós nunca fomos, né? Vai ser uma experiência nova. Vai ser realmente novo, vai ser totalmente novo. Estamos muito felizes, ficamos surpresos, né? Assim, nossa, meu Deus. E, ao mesmo tempo, felizes, as pessoas, falam, nossa, mas vocês vão grávidos, vou, gente. Pois é, o Giuseppe vai nascer lá, lá, você vai chamar Giuseppe, lá. Giuseppe. Em casa, Giuseppe, mas aí entre os amiguinhos Giuseppe. E nós vamos, vou com o barrigão aí, cinco meses, mais ou menos, se Deus quiser. E aí eu vou tentar, gente, vai tentar filmar um pouco, mostrar para vocês depois essa nossa... E qual vai ser a nossa atividade missionária lá, meu amor? É, a nossa atividade missionária vai ser junto com a equipe que já mora lá, alguns irmãos de comunidade, nós temos lá, responsável de missão, a Rosário, formadora, a Edna, a Econa, a Silane, a Imora, a Tati, o William, que é um casal. O Padre Éder. O Padre Éder está indo, o João, que é solteiro, e a Margarida, que é solteiro, e nós dois como um casal, três, família, né? A missão já existe há mais de dez anos, já está bem consolidada lá na família. E a nossa missão é na Web TV, né? Nós temos lá um canal que evangeliza em francês, então... A edição, o Cinegrafista, e aí a gente vai descobrir também que a gente está indo, né? Tem grupo de oração, tem, graças a Deus, tem algumas comunidades brasileiras lá também. Tem muita missão. Então faz essa parceria. Para você que está assistindo aí na Europa, que sempre fica mandando mensagem para mim, vem para cá, vem aqui. É, agora chegou a sua hora. Pode nos chamar. Chegou a sua vez. Nós temos muita missão na Suíça, na Irlanda, em Londres, na Alemanha. Então nós com certeza vamos estar aí com o pé na estrada, evangelizando esses países. Não muda, né? Como a gente sair aqui, você acompanha os vlogs da missão aqui. A gente, claro, por causa do Giuseppe, vai dar uma distanciada, mas com certeza, assim que possível, nós vamos cair na estrada de novo para o bebê evangelizar também. E tem algumas missões que são em língua inglesa, então com inglês, né? Então nós falamos em inglês, vamos também estar evangelizando essas pessoas que só compreendem inglês. Vai ser uma aventura total. Vai ser ótimo. E você vai acompanhar pouco a pouco. Então você que não segue ainda o Instagram, a Fê tem o Fê CN e o meu é Guilherme Zap. Para que você possa, ali a gente vai com certeza colocar mais fotos, os stories. Os vídeos aqui devem ser esporádicos do lugar, né? Vocês vão ter compreensão, né, gente? Grávida, mudando de país, me ajuda aí, né? A gente vai gravar. É, vai ser bem novo. Mas no Instagram, para você que nos acompanha, vai estar sempre ligado ali. Então se você quiser mandar mensagem para a gente também, fique à vontade. Nosso canal é o Instagram também, é bem fácil de se comunicar conosco. Ou deixar os comentários aqui. Então se você curtiu esse vídeo, se você quer saber como é que vai ser a nossa missão lá na Europa, se inscreve aqui no canal, porque aí você vai estar ligadinho. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, contando novidades para você. Deus abençoe, vamos nos encontrando. E talvez o próximo vídeo seja até lá, né, meu amor? É, já seja do vlog. Vamos ver como é que vai fazer. Eu vou tentar, gente. Eu não sei como é que vai sair esse vlog aí, porque vai depender de muita logística. Mas eu vou tentar filmar até a gente chegar lá. Ufa! Vai ser monte! Fique ligado com a gente. Deus abençoe. E até semana que vem, ou daqui 15 dias, daqui 20 dias. Até o próximo. Até o próximo vídeo.